Ai, ai, hoje é o dia terrível em que o Sonic.exe vai acabar com aquelas criancinhas, ha, e principalmente com aquele Homem-Aranha, já deixem o like aí, senão eu vou acabar com vocês também, ha, você mesmo que tá assistindo o vídeo deixa aquele like, ah, não tenho armas, pronto, ha, tenho armas supersônicas destruidoras e eu vou acabar com todos eles, opa, errei, opa, acertei, ha, 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 eu sou muito mal, na verdade eu tô com meus poderes, um pouco quanto fraco, e eu preciso de ajuda pra poder evoluir, tia Zona, o que que você está olhando? Vou acabar com a senhora também, volta aqui, toma, ih, ha, tô acabando com todas, ah, quem acabou comigo? Ah, o que? Eu não vou deixar você maltratar as pessoas dessa cidade de Sonic, eu sou o Spider-Man, ah, toma, ai, pera, não consigo cair, ah, toma, droga, fui seco apertar a tecla Ah, ah, ai, pera aí, oh, você é muito rápido no que faz, então seu Homem-Aranha, eu ajudo você a não destruir essa cidade, se você me ajudar, prometer que vai me ajudar Tudo bem, eu prometo que vou te ajudar, mas é o que, você precisa de ajuda pra que, cara? Evoluir, evoluir para o Sonic do mal, é, já sou do mal, na verdade, mas eu preciso da sua ajuda de garotas para me morderem, pra eu evoluir pra uma evolução, Sonic, Deus do mal, na verdade, Sonic demônio Ah, você é muito otário, Sonic, putz, grila, você, ah, você não entende, cara, ah, eu posso te ajudar, mas pra você evoluir, não é assim, você vai ter que fazer alguma coisa realmente relevante, tipo, fazer alguns saltos de carro, ou até mesmo derrotar alguns vilões super poderosos Ah, pode ser, o primeiro vilão que a gente pode derrotar é no Maze Bank Sim, pra dar uma variada, me dá licença, vamos pegar o carro e vamos chegar embaixo do Maze Bank Uau, esse carro é muito bom, sai daí, ambulância, dá licença Sai, borda Galera, olha só a discrepância que o negócio tá acontecendo aqui na nossa cidade, Sonic quer fazer a bagunceira pra ele evoluir, como assim? Eu acho que essa evolução vai ser legal e é tudo num jogo, né, galera? E no jogo a gente vai conseguir essa mega evolução Vamos ver o primeiro vilão ou o primeiro personagem que o Sonic vai ter que derrotar pra ele conseguir aquela mordida que evolui ele Bora só pra gente ver o que vai acontecer Ha, 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 Gwenon, agora você está preso e ninguém irá te salvar aqui Ah, alguém me ajuda, por favor A gente está no prédio mais alto do GTA e ninguém ouvirá você gritar Eu vou acabar com você Me ajuda, por favor Ai, cala a boca que ninguém vai te ajudar Agora eu vou acabar com sua raça Não A Sky está chegando, mas eu vou acabar com esse helicóptero Estou parado Toma, helicóptero Acabei com ele Ai, você me derrubou, Homem-Aranha Você é um fanfarrão, hein Chegamos, Sonic Olha ali, Sonic Parece que o Hulk vermelho está fazendo a Gwenon de refém Peraí, deixa eu me esconder, deixa eu me esconder, me esconder Ha, ninguém irá te escutar daqui, Gwenon E ninguém vai te salvar A gente vai ter que falar com aquele Hulk E acabar com ele Na verdade eu sou do mal E eu vou ter que acabar com ele, senhor Homem-Aranha Homem-Aranha Não, Homem-Aranha Ele iria, ele vai virar, ele iria virar um fightpad Talvez a Gwenon tenha ajudado a mão de suar Ele levantou, ele levantou, ele levantou Eu vou lutar com ele, eu vou lutar com ele E aí, senhor Hulk Ai, Sonic, me ajude Vou acabar com sua raça Toma Ai, não, não acabe comigo Ai, toma Vou meter ele a bicuda, vou meter ele a bicuda Eu vou salvar a Gwenon Ai, Sonic, bate nele, Sonic Mas, peraí Peraí, ele já morreu, Homem-Aranha Não, não bate nela, não Não bate nela, não Me ajuda a acabar com ele Ai, tô ajudando, tô ajudando Vai, vai, vai Pega o Hulk, pega o Hulk Toma Hulk Toma Hulk Toma Hulk, toma Ai, vocês não vão me derrotar Só porque eu acho que são dois Eu tenho aqui também o trovão e o relâmpago Trovão é o meu bíceps e o relâmpago é o meu tríceps Ah, cala a boca Cala a boca, Hulk, burro Cala a boca Quer saber, quer saber, quer saber Eu vou pegar a minha arma Eu vou pegar a marreta Toma Acabei com ele, irmão Acabei com ele Quase que matou ela Não, ela tá aqui comigo, ó A Gwenon, tá no meu multiverso Oi, Gwenon, amorzinho Te salvei Oi, delícia O quê? Eu adorei isso Foi uma delícia Foi? Você tá com fome? Quer morder meu braço? Ai, eu quero Vem cá, venha Olha quem eu virei Meu Deus, Sonic, você se transformou no Sonic Mephiles in the Dark Sonic Mephiles, ele é muito lindo Gwenon, muito obrigado por esse poder De nada, delícia Valeu, Gwenon Não, não faça isso, Homem-Aranha Você sabe onde tá uma próxima garota em perigo Para que eu possa salvá-la e evoluir pra minha outra evolução Ai, eu sei Tem uma amiga minha que está presa na praia Só pra dar uma variada Na praia Eu não preciso de ajuda Ai, meu Deus, está bem lá Você acha que o carro alcança dar um pulo daqui até lá, Homem-Aranha? Ela está prestes a cair num mar de tubarões Ai, meu Deus do céu Vamos, vamos, Sonic Vamos ver se seu carro chega até lá numa pumpada só Será? Será? Vou ter que usar o nitro de uma forma bem incorreta Agora minha habilidade vai ser bem útil, hein, Sonic Guarda, galera Será que vai dar certo o pulo deles? Será que é só esse aranha móvel, brancão Vai chegar tranquilaço, galera E qual que é a garota que nós iremos salvar pra nos morder e a gente evoluir de novo? Ai, ai, ai Vai cair errado, vai cair errado Ai, ai Ai, Homem-Aranha Eu achei que iria cair direto na praia Lógico que não A gente tem que ir no Pier, Sonic Ah, no Pier salvar outra gatinha de outro vilão Exatamente E parece que o vilão está indo jogar ela no mar de tubarões, amigo Ai, nós temos que ir rápido Sim, sim, vamos ir rápido pra resgatá-la Ai, o seu carro desliza muito Será que é a Ladybug? Ah, a Ladybug Ai, cuidado, 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 cuidado Ai, você vai bater, você vai bater Ai, pula Homem-Aranha, chegamos e você me prendeu no seu carro Olha, o Venom O Venom, peraí Olha a Ladybug, ele vai derrubar ela Não, 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 não Toma, Venom Toma, Venom, toma, toma, toma Ai, tá doendo Eu vou acabar com aquela Ladybug Vou acabar com vocês Homem-Aranha Branco Eu sou eu mesmo, Venom E o Sonic comigo vai te derrotar, seu vagabundo Vamos derrotar, mete a picuda, mete Eita, já caiu Não, ele tá aqui Ai, meu Deus do céu Ladybug, saia daí Você não consegue sair daí, Ladybug Ai, eu tenho medo Eu tô preso Tá cheio de tubarão lá embaixo Ai, sai Venom, sai Venom, sai Venom Só porque eu sou baixinho, você acha que eu vou morrer? Ai, Sonic Toma, toma Você é a fraqueza dele? Toma, Venom Fogo, fogo, fogo Fogo, e eu já sei outra coisa A gente pode jogar ele no mar Cuidado Toma Ai, meu Deus do céu Ah, ele caiu no mar de tubarão Ladybug, te salvei de verdade agora Agora, posso Não vai Você quer morder um pedaço do Sonic? Não quero Galera Olha esse Siren Sonic que eu virei Olha só, minha aranha Que evolução sensacional Eu achei muito legal Eu achei muito legal Você virou o Siren Head misturado com o Sonic do mal Isso, e eu tenho super poderes Quer ver? Olha só Olha só Uou Olha só esse poder de Siren Sonic, galera Destrói tudo Nossa, essa é a melhor evolução Nossa, chega aqui nessas pessoas Vem cá Vamos ver, vamos ver Olha quantas pessoas Olha só a bagunça que o Sonic faz Vamos ver Olha só Olha só Uou Nossa Guarda, galera Que sensacional O nosso ciclo de vida da mordida do Sonic Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o like Se inscreve no canal Ative o sininho Se inscreve no canal do Brick Que tá na descrição também Beijo pra vocês Até mais E bye Valeu, galera Fui Fui Fui